Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos começar esta edição conversando ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a viagem do presidente Michel Temer à China. Olá, Gabi. Olá, Lilian. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo. O presidente Michel Temer embarca amanhã para a China para estreitar as relações entre os dois países. No dia 1º de setembro, na quinta-feira, o presidente faz uma visita de Estado a Pequim, onde deve assinar acordos bilaterais em áreas como infraestrutura, saúde, cultura e tecnologia. No começo da outra semana, entre os dias 3 e 5, Temer participa da nona cúpula do BRICS, grupo de países emergentes que reúne Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Temer fez a sua primeira viagem ao país em setembro do ano passado. Portanto, essa é a segunda vez do presidente no país. Hoje, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, falou sobre a viagem e ressaltou que Brasil e China são duas grandes economias fortemente ligadas, sendo o Brasil o destino seguro para os investimentos chineses. Vamos ouvi-lo. Um dos objetivos da visita será promover a crescente diversificação qualitativa de nossa pauta exportadora para a China e atrair novos investimentos, sobretudo em infraestrutura. A nona cúpula do BRICS tem como um dos temas o fortalecimento da cooperação econômica entre os países membros. Segundo o Alexandre Parola, para o presidente Michel Temer, o espaço é privilegiado. Vamos ouvir novamente o porta-voz. O Brasil renovará seu engajamento nas atividades do novo Banco de Desenvolvimento. Também aqui, o propósito é fomentar o comércio exterior brasileiro e atrair mais investimentos externos para o país. O Banco Central divulgou agora há pouco o Boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu de 3,51% para 3,45%. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores reduziram também a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 7,5% para 7,25% no final de 2017. Houve ainda alteração na projeção de crescimento da economia, que passou para 0,39% neste ano. Fazer trabalho voluntário é dedicar um tempo da própria vida para ouvir, ajudar, amparar quem precisa. E para incentivar a participação dos brasileiros em ações que transformam a vida das pessoas e do país, o presidente Michel Temer lançou hoje o Programa Nacional de Voluntariado. O Viva Voluntário será feito em conjunto pelo governo, organizações da sociedade civil, empresas e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Se não fosse o serviço voluntário, essas crianças dificilmente teriam onde ficar durante o tempo em que os pais trabalham. Elas são filhas de catadores de materiais recicláveis e passam boa parte do dia aqui, das 7 horas da manhã até às 5 da tarde. No Centro Social Santa Clara, em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, os 50 alunos, que têm entre 2 e 6 anos, fazem 4 refeições e recebem acompanhamento médico e psicológico. Tudo mantido por pessoas que resolveram dedicar um pouco do próprio tempo para ajudar o próximo. O projeto começou há 4 anos por iniciativa deste empresário, num momento de dor. Nós perdemos a nossa filha e nossa netinha, faleceram em um acidente de automóvel e nós resolvemos transformar o sonho da nossa filha Rafaela em uma realidade. E o sonho dela era alimentar crianças carentes, crianças pobres. Nós decidimos há 4 anos trocar essa nossa dor por doação. E hoje nós vemos as crianças sorrindo e isso traz um pouco de alento para a nossa dor. A dedicação teve o reconhecimento do governo federal. Ele foi homenageado pelo presidente Michel Temer e pela primeira-dama Marcela Temer, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, para celebrar o Dia do Voluntariado. Projetos desenvolvidos por autarquias e empresas públicas e privadas também foram condecorados. O presidente também lançou o Programa Nacional de Voluntariado Viva Voluntário, que pretende promover, incentivar e valorizar esse tipo de ação em todo o Brasil. representantes do setor privado, da sociedade civil, do governo e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vão ser parceiros nesse projeto. Quando prego a pacificação nacional, é nisto que penso, né? Brasileiros com brasileiros ajudando uns aos outros e não brasileiros contra brasileiros. Com o lançamento, portanto, deste Plano Nacional do Voluntariado, nós estamos colocando, Padilha, a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias. Na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O programa vai possibilitar o uso de horas em atividades voluntárias como critério de desempate em concursos públicos ou processos seletivos internos no governo federal. Poderá ainda ser firmada parceria com a iniciativa privada para descontos em produtos ou eventos culturais para quem for voluntário em algum projeto. Uma plataforma digital vai reunir atividades voluntárias e de interesse das pessoas e registrar as horas de atividades dos cidadãos. Queremos estimular a utilização de espaços públicos para a realização de atividades voluntárias, desenvolver o currículo social dos nossos estudantes, trabalhadores e servidores públicos. Temos que distinguir os agentes de transformação e agradecer a todos aqueles que são capazes, com pequenas ações, de melhorar a comunidade onde vivem. O presidente Michel Temer anunciou ainda a criação do Prêmio Nacional do Voluntariado para reconhecer empresas e cidadãos que desenvolvem atividades voluntárias de relevante interesse social. Para a primeira-dama, Marcela Temer, o programa desperta o espírito de solidariedade entre os brasileiros. Quem é voluntário sabe que recebe de volta, em alegria, gratidão, amor, muito mais daquilo que doa. O mundo melhor só pode ser construído com a ajuda de todos, independentemente da posição social ou profissional que ocupem. Foi publicada a nova Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a Rename 2017. Dentre os remédios, destaque para a inclusão de uma nova fórmula no tratamento da infecção pelo HIV. Outra novidade é a entrada de um adesivo para pele, como alternativa de tratamento às demências leve e moderadamente grave nos casos de Alzheimer. O governo espera que, com a chegada desse adesivo, aumente a adesão dos pacientes ao tratamento. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto